Volta com o nosso Vida Melhor pra gente falar sobre aquela decisão importante. Nós mulheres podemos decidir, né, o tempo, a hora de ter filhos. E olha, muitas mulheres estão vivendo hoje a decisão da maternidade tardia. Elas priorizam o trabalho, a questão financeira, a fase mais tranquila da vida, né? Então, seja por questões pessoais ou dificuldades, a maternidade tardia ocorre e a gente precisa falar sobre isso. E por este motivo, convidamos pra estar com a gente via Skype a ginecologista e obstetra especializada em endócrino, ginecologia e climatério, doutora Carla Bettarelli. Olá, doutora, como vai? Tudo bem? Oi, Cláudia, tudo bom? Tudo ótimo, prazer em revê-la, muito bom ter ela com a gente. Pena que a gente não pode se ver pessoalmente e poder dar um abraço, né? Mas fique à vontade aqui, tá bom? Obrigada. Tá linda, como sempre. Obrigada. Tá lá. Doutora Carla, eu pedi pra gente falar sobre esse assunto porque tem muitas telespectadoras aqui querendo entender um pouco mais sobre a maternidade tardia, né? A escolha de muitas mulheres. A maternidade tardia, ela é considerada segura? Então, hoje em dia, a gente mudou muito esse... Olha lá, eu só vou te falar que eu não tô conseguindo te ver, tá? Você tá me vendo bem? Tô te vendo super bem, por isso que eu falei que você tá bonita. Ah, é verdade, você já falou. Eu não tô te vendo, mas eu tô vendo o fundo do programa. Tá joia. Desculpa, porque senão a gente vai conversando e não tem problema nenhum. Hoje em dia, a gente mudou muito o nosso referencial do que significa uma maternidade tardia, né? Pensando na época que era, por exemplo, das nossas avós, o normal naquela época era que uma mulher engravidasse em torno do quê? 20 anos de idade, mais ou menos. E hoje em dia, por N fatores, as mulheres têm engravidado um pouquinho mais tarde, né? Então, em média, a partir dos 30 anos é uma média que hoje as mulheres engravidam. E a gente considera uma maternidade mais tardia a partir de uns 40 anos de idade, mais ou menos. E aí a gente começa a poder conversar sobre quais são o equilíbrio entre o desejo da maternidade, o timing que a mulher deseja esse tempo pra ser mãe, e realmente quais são os riscos que isso traz por conta dessa escolha, né? Exato. Da mulher moderna. Por quê? Qual a característica hoje mais comum das mulheres? Quererem estudar, quererem escolher a maternidade num tempo no qual ela esteja mais estável profissionalmente, pessoalmente e no seu relacionamento, né? Por isso que a característica da idade das mulheres vem sendo um pouquinho mais adiantada. E entre benefícios e riscos, quando a gente coloca na balança, qual que é a sua opinião como ginecologista obstetra? Eu penso que a partir da hora que vira a chavinha da maternidade, porque a maternidade é uma chavinha, né? Que de repente você tá tudo bem, não quer, não quer. De repente você fala, nossa, acho que eu quero ser mãe. Aí vira uma chavinha, fica todo mundo, né, quer engravidar pra ontem. Eu penso o seguinte, ter a maternidade tardia, se bem acompanhada por um médico, se bem programada junto ao médico, ela também tem seus benefícios. Por quê? Uma mulher com uma maternidade tardia é uma mulher mais madura, mais preparada, mas normalmente mais estável emocionalmente. Então, ter a maternidade, se está tudo bem com a sua saúde, bem acompanhada, uma maternidade mais tardia, ela tem os seus benefícios e muitos. Inclusive, vários estudos mostram que mulheres mais velhas têm uma criação, como os filhos, mais paciente, menos punitiva e mais objetiva. Perfeito. Em relação aos cuidados médicos, né? Você disse que se essa mulher estiver bem acompanhada, o que é estar bem acompanhada? Como é que é o pré-natal e o parto dessa mulher mais madura? Uma coisa que eu acho importante a gente conversar são as estatísticas, que talvez isso seja uma novidade pra você ou pra quem te acompanha aqui, pra quem tá nos acompanhando. Qual que é a chance de uma mulher engravidar? Eu acho que isso é uma... Antes da gente entrar nesses exames, no acompanhamento, porque o que acontece é que quando a gente opta pela maternidade, a parte da ansiedade começa a contar muito. Então, assim, a mulher, pra eu ter uma ideia, abaixo de 20 e 30 anos, tem uma chance mensal de 20% pra engravidar. Ou seja, uma mulher jovem tem mais chance de não engravidar, tendo relação no período fértil, do que engravidar. Conforme a idade vai passando, essa taxa de sucesso na gravidez vai caindo bem, né? Junto com a qualidade, que é outra coisa que a gente precisa falar, com a qualidade dos óvulos e com essa reserva ovariana. Então, pra gente ter uma ideia, a mulher de 35 anos tem, em média, 15% de chance ao mês de engravidar. E, normalmente, 50% dessas mulheres, no primeiro ano, já estão grávidas, né? Que é o tempo que a gente dá pro organismo engravidar. Quando a gente falar de uma mulher, em torno de uns 45 anos de idade, por exemplo, essa chance cai pra 4% ao mês. E só 20% dessas mulheres, abaixo de 20%, conseguem engravidar. Então, a gente já começa daí. Qual será a dificuldade dela conseguir o positivo, conseguir engravidar mesmo que ela tenha toda a sua saúde boa, né? Plena. Você falou de qualidade de óvulos, né? O que seria a qualidade de óvulos? Conforme a gente vai envelhecendo, conforme nossos óvulos vão envelhecendo, nossas células, nosso organismo vai envelhecendo, os anos vão passando, nossos óvulos vão perdendo qualidade. Porque isso é um assunto super que a gente senta com a paciente e divide essa informação. Eu vou te dar um exemplo. Uma menina de 20 anos, ela tem uma chance a cada 2 mil nascimentos, mais ou menos, de ter um bebê com síndrome de Down. Uma mulher aos 35 anos tem uma chance a cada 350 nascimentos, mais ou menos. E uma mulher de 45 anos tem uma chance a cada 30 nascimentos de ter um bebê com síndrome de Down. Ou seja, as malformações cromossômicas, elas aumentam muito o risco na mulher acima dos 40 e dos 45 anos, principalmente. Hoje fala-se muito, e eu não sei o quão interessante é, e até mesmo em termos filosóficos eu não posso discutir isso aqui, nem quero, mas assim, fala-se muito de congelar óvulos, né? Isso seria para prevenir esse óvulo envelhecido na escolha de uma maternidade tardia? Isso é perfeito. Isso hoje em dia está super conversado com as pacientes, justamente por conta de postergar a maternidade. Uma paciente até os 35 anos, a gente tem uma qualidade e uma reserva ovariana normalmente bem. Se a paciente não tem outras queixas, tem ciclos regulares de menstruação, acompanhando o ginecologista, até os 35 anos a gente tem uma segurança. Mas, por exemplo, a paciente me procura com 35 anos, solteira, profissional, não tem perspectiva de engravidar nos próximos 3 a 5 anos, dali 5 anos quando ela engravidar, ela pode ter 40 anos de idade e a gente perder esse time do sonho da maternidade. Então, para essas pacientes, a gente recomenda o congelamento de óvulos, porque quando ela, se precisar usar, nós teremos os óvulos da qualidade ali, dos 30, 32, 35, e não o óvulo da qualidade de 40, 42, 44. Isso faz muita diferença, Cláudia, muita diferença. Ok, aí a gente está falando de concepção, da gravidez. Agora, complicações no parto e no pós-parto. Essa mulher mais velha, ela também pode ter mais complicações? No pré-natal, estatisticamente, as mulheres acima de 40 anos têm um risco maior de abortamento, né? Então, acima dos 42 anos de idade, existe um risco de 50% de abortamento, de não conseguir levar a gestação adiante. Comparada a uma menina de 30 anos, por exemplo, a uma mulher de 30 anos, essa estatística é de 15%, mais ou menos, então é bem maior. E contando que a gestação vá adiante, existe um risco maior de diabetes estacional, de exacerbação de doenças crônicas. O que seria isso? Hipotireoidismo, diabetes gestacional, hipertensão gestacional, podendo levar uma pré-eclâmpsia, parto prematuro, né? Mas, por isso que esse pré-natal, ele deve ser bem acompanhado, a gestante bem cuidada, bem acompanhada, a gestante e o bebê, né? Durante o parto, se estiver tudo bem com a mãe e com o bebê, a via de parto é obstétrica, né? Não precisa tirar o tempo, não precisa mudar a conduta obstétrica por conta da idade da mãe, se estiver tudo bem. Lembrar que a prioridade sempre é a saúde mãe e bebê, né? Para definir a via de parto e não apenas a idade da paciente. Perfeito. A medicina, a ginecologia, a medicina reprodutiva, ela está aí como ferramenta para nos ajudar a construir esses sonhos. Então, procurar um médico, fazer um acompanhamento, cuidar da saúde e não esquecer de tudo, quando a gente sempre conversa, né, Cláudio? O primeiro, o principal de tudo que a gente precisa ter, cuidar da nossa saúde, alimentação saudável, não fumar, ter um peso adequado, praticar atividade física, usar uma suplementação pré-gestacional com acompanhamento com obstetra, porque estando com a saúde saudável, a chance de uma gravidez evoluir, independente da idade, a chance de um pré-natal ser tranquilo, de um parto, de um pós-parto serem tranquilos é enorme. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, fazer por onde. Muito obrigada, doutora Carla Bettarelli. Uma médica maravilhosa, eu fico muito contente de poder falar com ela e apresentar para vocês que ainda não conhecem, quem acompanha o programa já viu outras vezes. Você pode entrar em contato através do Instagram, que é Carla Bettarelli, que, aliás, o Instagram da doutora Carla é uma loucura de tanta criança linda que tem lá e muita informação legal. E o WhatsApp também, que você pode marcar até para bater um papo na clínica, que é o 11-9-8-7-4-7-5-5-7-4. Tá certo, doutora? Tá certíssimo, Cláudia. Muito obrigada. E tem o site também, que é o clinicajab.com.br, tá? Conhecimento é ótimo para a gente tomar decisões importantes na nossa vida.